Olá, já estamos de volta com o FM News, direto nos estúdios da Jovem Pan. Vou falar sobre Demi Lovato, que está com um contrato novíssimo, novíssimo. E também sobre o baterista do Metallica. Tudo isso e muito mais agora no FM News. Vou começar falando de Lars Urich. É assim que fala o nome dele? Eu espero que sim. Bom, ele é baterista do Metallica. E o cara colocou sua bela e modesta mansão à venda. Avaliada em 12 milhões de dólares. A casa tem uma vista privilegiada e fica na Bahia de São Francisco. Ela tem 25 cômodos, incluindo uma suíte monumental. 6 quartos, 6 banheiros completos, 3 lavabos, 5 lareiras, 1 quarto seguro, que eu não sei o que é. E um estúdio pronto para uso. Além disso, a mansão conta com uma quadra de basquete, squash e uma sauna para 6 pessoas. Sala de filmes, piscina e jacuzzi. Alguém interessado aí? E Demi Lovato, tentando dar uma turbinada em sua carreira, acaba de assinar um novo contrato, desta vez com o empresário de quem? De Justin Bieber, Scott Brown. Em suas redes sociais ela comentou, empolgadíssima, disse que irá começar ali um novo capítulo em sua história. E agradeceu a Scott por acreditar nela. O empresário, que também é agente de Justin Bieber e Ariana Grande, da mesma forma mostrou ali, se animado com a novidade. E disse que está honrado, porque Demi é uma pessoa especial e tem um talento especial. Ai, como é bom falar da nossa rainha, vou falar da Madonna, que já lançou duas músicas do Novo Trabalho e agora vem chegando com o seu terceiro single inédito. Bom, essa canção tem participação de Sueli. Esse é o 14º disco da carreira de Madonna e tem sua vida ali em Portugal como inspiração. Novo CD para 15 músicas e uma turnê vindo aí, com certeza. A cantora já anunciou shows intimistas, que começarão em 12 de setembro em Nova York e depois seguirá para Chicago, Los Angeles e mundo afora. Por enquanto, é só esse roteiro que temos. E aí, gostaram dessas novidades? Então acesse agora o site da Fã, que é o site mais completo sobre música para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo das celebridades da música, meu amor. E não saia sem antes dar aquele like maravilhoso nesse vídeo, seguir o canal da Jovem Pan e Fêmea no YouTube e ativar o sininho para você receber as notificações. Eu espero você, hein? No próximo FM News. Até mais. Mua!